Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Archeon aqui no final do Zang Na última parte a gente lutou com os Elves da Floresta do Orion Agora ele é o nosso vassalo e a gente vai brigar com os outros Elves com o Archeon E com outro exército aqui em cima do Nuljon A gente vai continuar atacando o Whistland, já que o Morgor tá fugindo da gente Então eu vou vir aqui fazer o circo em Rune Acho que até deve ter feito o circo aqui, só que esqueci de salvar na última parte Então estou salvando agora Eu só vou resolver, não tem o que perguntar Tinha esquecido de salvar quando eu vim aqui Levar essa pra Nervo Coloca bônus de vestida que eu tinha colocado da outra vez Aqui pro Archeon eu vou deixar construindo um negócio pra fazer o dragão do caos aqui Pra recrutar ele, vai demorar um turno só Eu tenho muita gente de recuperar os exércitos das batalhas Aí eu vou descer aqui pra coleira do rei pra bater nessa galera Antes que a guarnição fique forte Porque aí a gente vai ter que só brigar com essa aqui E com esses salões abismados que nem tem exército, só a guarnição Então fica mais fácil pra gente ganhar Aqui dá pra mostrar alguma coisa Não Então só passar o turno O Valdi tá lá ainda se aproximando do objetivo da missão Depois que eu brigar com os nevos da floresta pretendo fazer a missão de busca do Archeon E já fica com todos os ídios que a gente precisa com ele E libera os ídios que ele tá usando pros outros senhores Então continuando a história que eu estava lendo na última parte Longe da cidade A companhia do imperador estava perdendo o momento do combate Apenas Calfrans em pessoa estava abençoado por Sigmar Heldenhammer E parecia ele renascido O que dava coragem aos seus companheiros Ele estava intocado da batalha E muitos eram as rezas para ele Para que seu poder do deus se mantesse Até que o próprio Escolhido Eterno fosse assassinado E conforme o aço ia se batendo no campo de batalha As espadas do caos O grupo do Archeon de guerra Que é aqueles cavadores do caos que vocês viram aqui no jogo E sua trupe de elite Os berserkers Estavam indo com tudo para cima do Calfrans E os morro Lá vem Tratado de paz Não vai adiantar nada pedir tratado de paz com você Então... Abaixo da investida dos Norrscanos Fugiram... Abaixo da investida dos Norrscanos Chegaram as lendárias escudeiras Que são as guerreiras mais corajosas da Valkia a Sangrenta A Trazedora de Glória Aquela que carregava os caídos para os salões de Khorne Agora... Interno... Tá acabando o turno O meu rival de vir para cá Concluí aquela missão O meu rival de vir para cá Conclui aquela missão Todas na ultima parte, porque eu não lembro Mas quando eu for fazer a batalha eu releio Caso vocês não se lembrem O que que estava falando Mas agora todas estão na batalha Para a gente já pegar o item Então é só a gente voltar Com o Rivaldi Não precisa mais escalar Quantos turnos demora para recrutar Esse dragão agora? 3 turnos Eu não posso esperar tudo isso Porque se não eu vou ficar Se eu vier para sanões abismados Eu posso usar uma batalha relângua E eliminar esse exército E depois eu só brigo na guarnição Mas se eu declaro a guerra em vocês Eu vou declarar a guerra nessa... Eu já tenho a guerra Podia brigar com o Dave só Quer saber? Eu vou recrutar o Dugagão Vou tirar... Esse carinha aqui Vou deixar o Dugagão sendo recrutado aí Porque... Eu preciso dele no meu exército O John vem para Gumburgo Ok... Eles conseguiram matar meu canhão... Sei lá como... Mas eu vou recuperar ele daqui a pouco Complicada essa resolução automática Ahn... Speed up... Esse carinha do Dugagimento no mata Daqui 10 turnos ele volta Tá aqui... Pode melhorar aí a ordem Tem alguma infantaria que eu posso colocar aqui? Essa guarda do espelho talvez né? Meus coelhos são melhores que ela Tá... Mas tá corpo a corpo Na verdade menos tá corpo a corpo Mais defesa corpo a corpo Menos liderança, menos velocidade Menos bônus investida Porém tem mais vida É... não sei, não sei Se eu tirasse vocês eu poderia pegar um Gigante Ou os Objetos aqui Quem é melhor de vocês? Os Objetos são mais fracos Então vamos tirar os Objetos E deixar recrutando o Gigante Aí a gente fica com um Gigante que eu já queria recrutar E o Dugagão Aí fechou o Exército do Arco Ahn... Ok... Vamos passar o turno Vamos passar o turno Ambos os campeões do Imperador e de Valkia estavam duelando no meio da batalha Grandes Guerreiros das suas respectivas raças Por Chivars Helm Era um espadachim Com... Um renomado Que... Me perdi completamente Pera ai... Um super reajoso A Porch Vars Helm Tinha um espadachim que era inigualável a qualquer homem do sul E... Valkia... Era... A rainha de Norska Em... Em... Vida mortal Irã Imortal é um demônio que presta um grande favor a Khorne em pessoa. A lança de Valkia, Slaupnir, quebrou de maneira brutal a cota de Myla de Ludwig, que é o campeão do Imperador, e furou seu coração. Mas em seus últimos suspiros de morte, o guerreiro se levantou, levantou o estandarte do Império, e Valkia viu ele fazendo isso, e pegou a bandeira e fincou na sua carne demoníaca. O príncipe demônio, neste momento, estava se dirigindo mais e mais para dentro da espada, até que a lança quebrou dentro dela. Na verdade, quebrou dentro dela e ela morreu também, porque quebrou a espinha dela, segundo a história. Então ele levantou a bandeira, ela pegou a bandeira, fincou dentro dela, e morreu no momento que a lança quebrou a coluna dela. Estamos próximo de acabar o turno, às vezes eu dou uma cravada para ler aqui, porque tem coisa que você lê no inglês, que se você ter que traduzir imediatamente, ela meio que perde sentido, né? Porque algumas palavras ficam na ordem invertida na frase, na hora que você vai traduzir, é complicado. Uma lei é normal, agora pode traduzir outra coisa. Uma lei é normal, quebrou a mulher, quebrou a mulher, quebrou a mulher. Fagnon subnível... Você vai ser... Já tem um monar no seu exército que é de Itzente, né? Acho que seria legal colocar você em Nergon, mas reduz até corpo a corpo de todas as unidades do exército. Os Lanash, acho que a gente não tem ninguém nesse exército que faça isso. Eu não pôs Lanash. Põe força da arma. Tem uma manada ululante pelo Morgor ali. Os vassalas não estão tendo um dia muito bom também, porque eles estão apanhando ali... O que é que tem essa manada ululante aqui? O que é que tem essa manada ululante aqui? Não dá para saber muito bem... E o Morgor com certeza deve estar por ali. Então eu não sei se eu ataco. Eu vou vir aqui para Camper Bad primeiro. Vou atrapalhar um pouco esse Shirland. O que é isso? Se você quiser, eu vou se quiser. Eu vou atrapalhar um pouco do que eu vou me das coisas. Um bom ataque pra minha vida. Bom ataque é aquele guerreiro experiente. É uma superioridade no meio. Calma com os critérios em várias batalhas ofensivas. Aí no próximo turno eu posso parar pra construir um negócio que falta pra chamar o Kolek, Aí ele vai assumir esse exército para mim Põe isso aqui para melhorar a artilharia Archeon continua aí recrutando, falta 2 turnos para o seu dragão Eu me lembro que o Archeon não tinha um dragão, não sei porque ele não está no jogo Próximo turno eu vou poder chamar os exércitos do caos aqui Esse exército aqui eu queria mandar brigar com a galera aqui Mas não vai dar porque eles estão fracos Então talvez aqui para eles se expandirem um pouco O Dave eu acho que ele não vai querer sair da cidade dele não E a gente consegue brigar com ele Bastante monstro, bastante cavada do falcão Mas o nosso dragão possivelmente consegue bater neles tranquilamente Assim que os dois morreram Archeon finalmente viu o imperador, seu grande adversário e inimigo Um estranho silencio caiu sobre o campo de batalha Enquanto os dois se encaravam com seus olhares um para cima do outro O senso de destino desafiou e estava elétrico no ar O senso de... O senso de... É... É meio destino também Peraí... Dave quer pedir paz Nossa, Dave você se aliu a pá Ramon Que vergonha de você Não adianta nada pedir paz em você porque depois eu vou ter que brigar com outra facção ali E a gente vai ter que ganhar de novo Encontramos os seguidores de Nagashi O escolhido eterno ergueu sua poderosa lâmina E cavalgou para cima do inimigo E o momento estava perdido O momento de silencio O escolhido eterno não... É... Carregou... É... Não cavalgou imediatamente para encontrar seu inimigo em combate Ele balançou sua espada em sinal para que os seus... Espadas do caos investissem acima e encarassem seu inimigo Nenhum dos grandes... Cavaleiros de Norska Chegou no seu inimigo Todos eles foram queimados a... As cinzas pelo... Relâmpago do Imperador Ou completamente... Desgoçados por suas... Celas... De garra da morte Archeon permaneceu imóvel Enquanto ele... Admirava o massacre de seus... Cavaleiros mais próximos E... Acenou para o Imperador E... Não sei se travou o final que estava valendo Porque eu estava olhando para o celular Mas... No final ele acenou para o Imperador Vamos conduzir aqui o reino dos Cultos do Caos Então agora se eu vier aqui perto do Archeon Vocês vão ver que tem um exército aqui perto Dos Servos do Caos E essa governação que já está bem alta Então acho que está na hora de a gente brigar com eles né O Morjon... O Morjon... Vim para a hora que o Morgron vai brigar ali com o Altdorf Vai devastar Então acho que a gente pode... Ir se aproximando para brigar com ele também A batalha dele não está tão forte Então acho que a gente consegue bem de boa brigar com ele A gente tem batalha relâmpago também para fugir aqui desse... Dessa manada do Lulant E se a gente bater no exército do Morgron e vencer A manada do Lulant vai sumir... Sozinha Então... Vamos lá Então vou mandar meus vassalos virem brigar aqui com ele Pega meus Skavens Estou vendo um exército deles Então tem que mandar... Por aqui Esquisito Eu queria dar um zoom no mapa Eu tenho que clicar em coordenação primeiro Ok... Vocês aqui... Quem mais? O do Caosão... Pirata de Sartosa E aqui... Chilea Acho que está bom Os que estão aqui perto são esses Os que estão aqui perto são esses Eu só dei uma só E foi um cumprimento dos mais sinceros Porque ele estava satisfeito com a visão que aquele massacre proporcionou a ele Do combate que ele estaria prestes a lutar Então os Norskans continuaram... Se jogando no Magnus Splitsi Enquanto a... A vitória dele estava sendo assegurada Em Stael Trassi Que provavelmente deve ser o nome de algum lugar da cidade de Averheim Enquanto a batalha estourava em Magnus Splitsi Assim estava... É... Com não menos fúria em Stael Trassi Os soldados do Império lutaram... É... Costas com costas Enquanto os... Os loucos de Norska Massacravam os seus caminhos através de suas fileiras Os homens de Carroburgo e Ostland Quenoris e Altdorf Todos entraram em desespero Enquanto os Isling, Barsolins, Bjornlins, Gryllins É... Caíram sobre as suas linhas e mataram seus homens sem misericórdia Ainda no meio de todo esse derramamento de sangue Uma batalha estava... Ascendente no meio de todas essas Que era a batalha entre o Imperador e Archeon O Escolhido Eterno em pessoa Comparado com essa confrontação A terra... A terra... Que tremia terra num duelo Entre... O Rei dos Três Olhos E o demônio... O demônio Sigmarith Valtin Era apenas um prelúdio Vamos ver que está acabando o turno aí Não dá tempo ainda Em volta dos combatentes As espadas do caos formaram um... Um anel protetivo Para... Impedir os esforços da Higgs Guarda do Imperador Ou de qualquer outro que tente se intrometer nesse combate Agora está acabando Agora está acabando Beleza... Negócios brutais... Então todo mundo ganhou aqui força da arma E o nosso TK1 está pronto agora Então está na hora da gente brigar A primeira coisa que eu vou fazer é vir brigar com o Dave aqui Porque assim eu evito... De eu atacar esse exército E depois ele vir com o exército cheio me atacar Então eu vou atacar o Dave Eu vou colocar... Eu vou colocar... Resistência global... Pode ser... Para esses escolhidos aqui... De arma grande... É isso... Deixa eu mexer o exército ali em cima... Tem um Morghor de Baston mesmo aqui... É a cidade... Vamos atacar ele... Posso fazer a batalha relâmpago aqui... Nem ia precisar lutar... Mas eu vou lutar só para... Punir o Morghor por atacar nossos vassalas... Então vamos começar com a batalha dele... Depois a gente vai para a batalha do Dave... Ok... Começamos com 20 vezes de magia... Dá para tentar pegar um pouquinho mais... A parte boa é que o exército deles não tem nenhum arqueiro... Então a gente só pode sair correndo para cima deles... Matando qualquer homensfera que estiver no caminho... E... Tem só o problema do Morghor... Mas aí o nosso general cuida dele... Porque ele pode ficar invocando... Aquelas crias do caos... Então se a gente deixar... Ele vai atrapalhar bastante a gente... Então eu vou deixar nossos ultradores brigando com esses rebanhos de gores... Para atrapalhar eles... Minhas carruagens aqui vão pegar... Esses cães de guerra... Alguns dragões podem vir aqui pela esquerda... Eu vou começar aqui... Espera aí... Vocês que são do meu grupo 3... Trava a formação... Andem atacando... Vocês vêm para cá... Você... Vem para cá... Você aqui... E bora... Você vem brigar com o Morghor... Tem cães de guerra dos dois lados... Então eu vou machucar eles aí... Eu sei que com certeza tem infantaria aqui... Então eu vou jogar... Magia... Eu vou jogar... E aparentemente... Quando eu desbloqueei a formação... Sai o ataque automático... Vocês aqui... Vocês aqui... Vocês aqui... Vocês aqui... Vocês aqui... 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 O nosso general está brigando com o Morghor... Não quero que ele invoque nada... Então vamos usar aqui também uma marca de T-Zent... Tem um lugar que a gente... Tem um lugar que a gente pegue mais unidades aqui... O que é isso aqui... Vamos dar uma olhada na investida aqui em Slow Motion... Os Trolls já estão chegando aqui... Dando uma arretada em todo mundo... Eita... Alguém voou bonito aqui... O salteador já vem... Vindo logo atrás... Só em Slow Motion... Que você pode apreciar... Os pequenos momentos das batalhas... Vocês... Continua vindo para cá... Vamos usar uma cova das sombras aqui... Para afastar toda essa galera daqui... Essa cura eu vou usar... Aqui... Espera aí que eu cancelei a cova das sombras... Eu sou um gêmeo... Agora sim eu posso usar... Agora sim eu posso usar... O Morgor já invocou umas crias do caos... O chato dele é isso... Ele pode cair invocando esses bichos... Eita... Fez um monte de... Homem-esfera agora... Vamos acelerar agora... Porque as coisas não vão durar muito tempo... Carruagens... Podem ir para cima deles... Perseguir aí... Vocês vêm aqui enfrentar esse cachorro... Que estão atacando por trás... O Morgor também tem regeneração... Que ajuda bastante ele a se recuperar... Quando ele está lutando... Porque... Se vocês se lembram da história deles... Ele consegue... Ele é imortal... Basicamente... Ele vai perseguir a gente... Porque senão... Ele vai fugir todo mundo... Os Trolls... Podem vir aqui... Ajuda a pegar o Morgor... É bem provavelmente... Que a gente tem que atacar ele de novo... A carruagem... Vai ali... Ame... Vitória... Consegui matar o Morgor... Muito bom... Aqui fugiu todo mundo... É... Todo mundo já conseguiu fugir... Então... Acabou... Beleza, conseguimos matar umas unidades por completo dele, ganhamos uma grana em cima, vamos sacrificar eles ainda Só com isso a mana do lanche dele já deveria sumir Ah mas ele não sumiu então a gente ataca de novo, sem problema Vou matar o relâmpago de novo e agora a gente só resolve E agora sem a mana do lanche, sumiu de vez Agora a gente volta pra cá Vou pôr esse aqui que é uma intercorrupção no local Pra você agora... Freg nós vamos botar... Descorte da arma Monor skill dump Aqui embaixo dá pra fazer alguma coisa Melhorar essa aqui, então vamos melhorar Agora vamos pegar os 8 arcos e atacar o Dave aqui e se livrar dessa facção dele A gente tem uns bônus aqui de dando a arma que a gente vê do evento lá A gente tem dando a arma ainda por causa que a gente exterminou bastante prisioneiros São muitos arqueiros com certeza São muitos arqueiros com certeza Só que a minha esperança é que meus canhões e cavalaria consigam lidar com isso Então vamos salvar e vamos lá tentar sobreviver essa batalha Vamos lá Começamos com 25 vezes de magia Acho que dá pra tentar pegar um pouquinho mais Vamos ver Opa! Aí sim! Eu imagino que eles tenham atores igual a outra que a gente enfrentou lá Que provavelmente são esses cristais aqui E o outro lado também E o outro lado também não Então vamos ficar desse lado aqui Para evitar os cristais que atiram na gente Embora aqui tenha muita árvore né O que vai ter que parar também Então vamos ficar mais pra cá Escolhidos de alabardo As seis ficam na frente O seis aqui A única coisa também é que Como os escolhidos tem pouca unidade no exército As fileiras ficam minúsculas Mas a qualidade é melhor que a quantidade Vamos sair daqui As cavalarias Fica aqui O gigante fica aqui A gente vai dar uma olhada no nosso dragão já já Então vamos aí Arquion vem pra cá Quem falta está aqui atrás Nossos guardas do espelho Vamos dar uma olhadinha no nosso dragão Antes de começar Aqui temos o nosso dragão do caos Ou do seu esplendor Não sei bem se é esplendor né Já que ele está feio Já que ele fica moléstico Aqui temos o nosso gigante Esse sim é um caragoneto Olha isso Que modelo Ó Aquela coçadinha no cavanhar Que fazer charme Então vamos começar a tentar sobreviver A primeira coisa A gente não vai alcançar nem ferrando eles daqui Então a gente vai ter que se movimentar Então todo mundo para frente Vou colocar eles andando E acelerar Porque assim a gente Cansa menos nosso exército E aparentemente eles estão vindo para cima da gente Então vamos esperar eles daqui atrás Se a gente brigar no meio das árvores Talvez a gente consiga evitar Tomar muita flecha Mas não é muita certeza Que isso vai acontecer Já estamos atirando aqui em uma galera Esplodeiros de falcão dele na real né Vamos ficar com aqueles batedores da floresta profunda Porque é eles que vão atrapalhar a gente Agora sim põe slow motion O caragão vem aqui Na verdade põe em pause Porque se não eu vou mexer as unidades E elas não vão ir ao tempo que eu quero O gigante vem aqui Vocês vem aqui Vocês aqui Tem muita unidade ainda que está escondida Que a gente não está vendo Porque são 1.800 Elves contra 380 dos nossos Então vai ser bem puxado Acho que eu mandei todo mundo Para vocês eu não mandei fazer nada Vocês também não Vocês também não Vindo para trás aqui cavalaria A gente pode ir botando fogo aqui nessa galera A gente pode ir botando fogo aqui nessa galera Não precisa esperar Com certeza O dragão que está sofrendo Porque os heróis deles vieram pegar a gente Então vamos levantar voo aqui Eu quero botar minha cavalaria atrás de toda essa galera que está aqui na floresta O dragão está voando O dragão está voando Agora vou debuff em ar aqui Arquim vem pegar com esse cara aqui Dona de fogo para todo mundo aqui Atira um pouco nesses batedores da clareira aqui Vou pegar uma baforada pra eles ficar de boa Espera aí agora, slow motion, vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Vocês aqui Vocês aqui A galera que está apanhando o arroz aí, eu quero tirar isso daqui Vou jogar magia aqui, Archeon Porque o Deif é muito forte, então é complicado Um elfo aqui na mão do nosso gigante que não está tendo um bom dia Tá, canhões, agora a gente vai tirar um pouco na infantaria deles Tem umas brigadas aqui atrás A guarda perpétua não é tão preocupante, então vamos tirar essa patria da mata virgem O dragão agora vem pra cá A Archeon eu preciso que você vá lá brigar com o Deif Os cavalos aí, os cavalos aí estão se divertindo aí, caçando uns arqueiros pra gente Continuo perseguindo até eles não voltar mais, porque senão eles vão atrapalhar a gente O dragão, não posso mandar você ir pra cima do Deif Não posso mandar você ir pra cima do Deif, porque seria suicídio Vou brigar com umas dreads aqui Vocês vêm pra cá Vocês se jogam aqui Agora sim, o Deif está com alguém a sua altura aqui Tem algum bug na sua espada aí, Deif, eu acho Ou você arremessa a sua espada pra lutar, não sei Enfim, vamos acelerar aí Beleza, já está correndo mais unidade ali perto do nosso canhão Tá na matada 119 e 132 O Deif também tá ficando fugindo da gente aqui, vamos tentar evitar isso Tá na cavalaria, vim pra cá agora, vim dar uma investida aqui nessa galera aqui Archeon caveira daqui pra cá Alguma coisa bloqueou ele de usar magia, que a gente usa essa galera que está aqui atrás Os dragões vêm pegar esse cavaleiro do falcão aqui Vocês vêm aqui ajudar o Archeon Que eu dei o futuro da sua ajuda Os dragões vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vamos brigando aí com ele, Archeon Você, sai daí Tá canhões, vamos tentar acertar essa galera lá atrás agora Vamos pegar os arboros aí Sobrar alguém do meu exército vai sair uma felicidade Dafe tá difícil de morrer, desiste Dafe, acabou pra você ver E aí Vai dar a explosão de novo Todo mundo vem aqui pegar esse guarda caminhos Espadas do caos Espadas do caos vêm perseguir esses via guardas Esses aí perseguindo, vocês vêm perseguir esses arbóreos Vocês, esse cara aqui Quase ganhando Pra finalizar, Archeon Bola de fogo na cara dele, vai lá Não pegou? Acredito, Archeon Beleza, não queria fazer isso, mas você me obrigou, Dafe Não pegou a cabeça também Meu Deus Vai ter que morrer De algum jeito Aqui, vai Quatro, três, dois, um Caramba, eu não acerto nada Gente, ele não vai voltar É Canhão Vamos mirar nesse batedor do flash profundo aqui E aí Esse negócio dele se esconder na floresta É chato Acerto esses cavaleiros falcão aqui, vai Veio que só tem esses grupos aqui vivos ainda Pra brigar com a gente Não, tá uma tira no falcão aí Pra prender Acho que a gente perdeu duas ajudadas por completo aqui Três com os campeões aspirantes Porque essas duas também machucadas Mas foi 300 de nós contra 1.800 deles Então acho que estamos no lucro Também persegui esses caras aqui agora Os caras aqui ainda querem brigar com a gente Mas vi a guarda, vamos pra cima deles A batalha acaba quando vocês quiserem que acabe meus inimigos Acho que vocês já estão mortos Até desculpa por não conseguir dar muito zoom É porque é muita flash gente Agora a gente vai pegar aquela árvore ali Agora a gente vai pegar aquela árvore ali e queimar a inteira Ok, então perdemos duas unidades comprasse na real Nossas escolhas aqui não morreram Só os campeões aspirantes e os guardiões do príncipe negro Que bom Eu vou devastar aqui pro Tizente Vamos pegar as pesquisas Com isso a gente destrói Torgovan Subjuga os Asrei Nenhum elvo da floresta presunçoso chega aos pés desse notório guerreiro Conquistou vitória sobre os elvos da floresta várias vezes Mas matador de deuses Agora que o negócio de matar deuses está lidado Que tal a gente saquear o armamento Possibilita ataques de magia para o exército do senhor Meuuuuuuu Isso é muito roubado Ataques de magia é muito bom pra quando você vai enfrentar unidades que tem bastante armadura Então eles vão sofrer um pouquinho com a gente Eu não acho que eles vão querer atacar a gente agora Então acho que dá tempo da gente recuperar nosso exército Só quero que os meus vassalos elvos da floresta continuam se expandindo Eu estou ganhando 10 mil de contribuição de vassalos A tendência é só aumentar Vamos passar um turno de novo Vamos passar um turno de novo Vinculado com o poder completo de Azrin como ele estava, o imperador estava de igual para o quesito físico contra Arcyon, defamando sua armadura metálica de Uzum e seu Galmaraz batendo juntos. Fogo de demônio e raios divinos saiam de cada golpe. Abaixo, Dorgar e a Garra da Morte duelavam com a mesma quantia de fúria do que seus mestres. O Garra da Morte é o hipogrifo do Calfrans e o Dorgar é o cavalo do caos do Arcyon. Feridas vermelhas eram vistas sobre a pelugem do grifo e sangue negro caia livre do cavaleiro do caos e seu couro. O imperador chamou os céus para liberar a fúria para cima de Arcyon, deixando o líder de Norska com raios de eletricidade. A gente está acabando o turno. Ok, várias manadas do Lulante. Nossa, o Skamem Vassalor está aqui. Quantos fúbados ele tem? Cadê? Ah, esse aqui. Doze, galera. Esse que expandiu. Vocês perderam o Caracadrack? Não, só tem Caracadrack. Ok, então o nosso aliado, o nosso Vassalor veio aqui se recuperar, ou se expandir. Então vamos aproveitar aqui e recuperar nossos Vassalor, ou nossos campeões aspirantes, esse aqui. Mas a gente declara guerra na outra facção ainda. Eu vou brigar com a facção do Durto aqui, então não tem pra declarar guerra agora. O que eu vou fazer é vir aqui e realmente vou pegar a arte. Na verdade é aqui. Acho que é aqui, ou não dei demais. Não, aqui dá. Agora vou construir o grupamento de ovos dragões. Vou melhorar essa aqui também. Vou pegar uns cachorros aí. E aí depois eu vou construir o altar de Khorne para esse exército. E aí a galera vai ganhar força da arma. E que monstro que falta colocar aqui. Objetos. Possivelmente eu vou construir primeiro esse aqui do que o negócio do Gargão então. A verdade é que o Durto está aqui embaixo, parece que só tem agentes nele. Então se ele vier brigar em Helmgard, acho que a gente consegue ganhar. Vamos deixar esse monstro aqui no nosso exército por enquanto. Poderia até pegar mais uns Trolls, mas não compensa pegar esse Troll normal, é melhor pegar o de armadura mesmo. Vamos passar o Trolls de novo enquanto a gente recruta lá com o Arkion. Vamos lá. Imperturbado com os raios, o Escolhido Eterno contra atacou com a sua própria magia negra. Jogando fogo demoníaco em cima do Imperador. Que já... Que já deveria estar severamente queimado. Com a sua alma queimada, né? Se não fosse pelos poderes de proteção do selo da puridade. De novo e de novo os golpes caíam e os dois senhores de guerra batiam com uma dança de ferro e uma habilidade impecável em batalha. Todos em volta dele, Norskanos e Imperiais... Cairiam se essa habilidade tivesse sido usada contra eles. Ainda assim, o rei de Norskan e o Imperador lutaram. Finalmente, o Martelo de Sigmar bateu no escudo rúnico de Arkion e trovejou na sua armadura preta de Morcar o Unidor. E essa pequena vitória se provou saborosa. Entretanto, o Imperador deixou suas defesas severamente baixas e o Matador de Reis usou isso em sua vantagem. O Garra da Morte viu o golpe antes que seu mestre pudesse vir e se colocou no meio do Imperador e do Arkion. E ao invés de acertar o pescoço do Imperador, Arkion acertou a cabeça e o crânio do Garra da Morte. O sangue voou do golpe e seus instintos limparam o sangue com impacto. O Grande Grifo caiu na terra e jogou seu senhor da cela. Eles estavam lutando montados. Arkion estava sobre seu inimigo assim que ele caiu na terra. E o Matador de Reis, então, com uma velocidade cega... Furou a armadura do Imperador e a essência do Galmaraz ficou presa uma segunda vez, mas estava mais devagar por causa dos machucados do seu portador. O Imperador tentou dar um golpe desesperado para tentar se salvar, mas Arkion conseguiu desviar facilmente e rindo após fazer isso. Ok, senhor lidar disponível, coloque apocalipse. Eu sempre falo apocalipse. Então, peraí, agora você cumpriu seu papel, morjou, mas agora está na hora do seu chefão assumir para a gente. Então, com licença, coleque, por favor. Seja bem-vindo. Vamos pegar o senhor das tempestades, vamos pegar a patrulha em marcha. Esse aqui vai aumentar o crescimento. Esse aqui vai melhorar os saques. Aqui, 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 contribuição de vassalos. Feras de guerra, infantilha monstruosa, é exatamente isso que eu preciso. Maquina da morte para carruagem, eu preciso disso também. Defesa, corpo a curva por menos três para todas as unidades ao defender. Mas vamos colocar primeiro uma montanha ambulante, liderança mais quatro a montar cerco. Tempo de exercício inimigo a cerco menos dois. E aqui, vamos colocar esse aqui com meta-força da arma e bônus revestida para os roubos dragões. Beleza. Vamos vir aqui agora, atacar a Omega Art aqui. Devasta para Khorne. O que que é aquilo ali? Espada dos anti-heróis. Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo. Estou chegando para você aí, Durto, esperto. Pode melhorar esse aqui também. Sei que esse episódio a gente não andou muito, mas é porque em Atheolore tem que tomar bastante cuidado. Então não é bom você ficar atacando os elfos com o seu exército machucado. Afinal vocês dizem que a guarnição é bem forte. Bastante arqueiro e é bem chato não estar contra tudo isso. Vou dar sete turnos para poder chamar o exército do caos aqui. No último golpe Arkham levantou sua espada e acertou o bloqueio do martelo Galmaraz, mas não foi suficiente e a essência do Galmaraz e o martelo explodiram em centenas de estilhaços de luz. O rei dos três olhos riu do seu imperador caído como um ladrão declarando poder sobre ele, sobre o que não era sua propriedade, sobre algo que foi roubado do seu verdadeiro mestre, o transformador de caminhos. Archeon tirou fora o poder dos ventos de azir do imperador retornando para a possesão de Tichar, o deus corvo. Archeon então prevaleceu sobre seu nemesis. Depois de muitos êxitos vou encerrar a história desse vídeo por aqui porque senão não vou acabar nunca e ainda tem muita coisa para ler, vocês não tem ideia. Archeon quer declarar a guerra comigo, tá bom? Um monte de gente não quis juntar a mim, paciência, só estão aqui para me dar dinheiro. Meus passados são de lua, as vezes eles querem lutar, as vezes eles não querem, então... Eu vou transformar o Arca no meu vassal, acho que vai ficar legal também. Se der, né? Consegui chegar lá e ser destruído? Então... 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 Amém. Beleza, fiz a busca do coleque sem querer aqui, deixa eu ler antes de eu finalizar. Bem ao norte, nas raízes das montanhas, o coleque Eclipse hibernou por várias gerações. O Chagoff de idade extrema, primogênito de Krakhan, rock, pai dos outros dragões, agora se agita, sentindo que seu tempo como invocador da escuridão chegou novamente. Tempestades violentas se formam em torno das montanhas e desfiladeiros onde se acredita que o deus da montanha descansa. Embora o Eclipse ainda não tenha despertado inteiramente diante de um imenso abismo que separa as montanhas como um ferimento de machado, centenas de nortistas ajoelham-se na nevasca, cantando vigorosamente em meio aos gritos dos tributos que são tirados do lar cavernoso. Por cima dos cânticos, ouve-se outra voz, distorcida e anormal, quando o Feiticeiro, a serviço dos poderes destruidores, conclui a invocação, explodindo rochas com um raio cataclísmico surgido dos céus. Ok, reincorpore um herói do que eu já fiz. Deslocar um personagem para a seguinte província, Monte Goromai de novo, então, Rivaldi, pelo visto você não vai voltar ainda não, meu querido, cadê você? Ok. Volta lá, porque eu preciso que você faça a missão pra mim de novo. Tadinho do Rivaldi. Mais um turno só e a gente tá pronto. O Carvalho já tá com uma guarnição aqui decente até. A gente vai vir aqui brigar com o Durto agora. Não tem quase nenhum arqueiro, isso é ótimo. Então a batalha vai se resolver no mano a mano. Vamos fazer essa batalha pra encerrar o vídeo. Começamos com 18 vindos de magia, dá pra tentar pegar um pouquinho mais. Ok, salteadores, fiquem aqui na linha de frente. Vocês tem que se provar pro Kolek, porque ele chegou agora, então ele não sabe do que vocês são capazes. Então, por favor. Vamos desligar com o Esco aqui no meio da galera, os Trolls aqui no meio também. Então, o nosso canhão no momento, mas daqui a pouco ele volta pro nosso exército. Cria do Kawski aqui, vocês aqui. Carruagem na direita. Fregnus, Fregnus fica aqui. Vamos ir pra frente aqui. Vocês podem ir lá já acertando essa guarda perpétua. Vamos tomar uma rebanha da perdição na cara aqui. Tá aqui o Kolek, seus olhos tempestáveis aí. Essa rebanha da perdição tá bastante dano até. Então, o Kolek já vai mandar ele brigar com o Dyrton. Na verdade não, porque ele é uma ameaça intensa. Então, vamos deixar ele andando junto aí com os outros outros dragão. A Carruagem, vocês vão ter que apelar essa guarda perpétua aqui. Vocês focam em... Matar os arqueiros. Tem que ir com o Alôzinho brigar com esse Arbóreo. Cria do Kaws. E brigar com esse Shadow Dancer. E vocês aí aqui. Eu também ir brigar com o Durto. E é isso. O Durto daqui a pouco vai brigar com a gente aí também. Ele é o único que pode impedir o Kolek. É melhor não se apressar. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar... Eu quero super lançar o Pêndulo. Vou ver com licença. Agora sim, deixou. Daqui pra cá, vamos lá. Machucar o máximo possível deles. Tem muita gente aglomerada. Tá perfeito pra gente sugar umas almas com o Dizente aqui. E vem ajudar aqui o nosso queridíssimo. Carruagens, tropear essa galera aqui. Vamos passar direto e tropear esses arqueiros aqui. Vamos matar esses guarda-caminhos aí, gente. Tem tempestade aqui, vamos tentar jogar aqui. Talvez não caia tempo, mas... Eu não caia tempo, mas tá bom. Salteadores, me perseguindo tudo aqui. Vamos dar um debuff no Durto aí. Vamos pegar o caos. Vamos pegar o caos, mas apressar o que nós vamos fazer. A gente ganha essa batalha acho que vai ser só com os monstros, porque não jantaria e já desistiu. A gente vai jogar um tiro de todo mundo, tenta ir lá matar o Durt com a miasma. A gente conseguiu matar o Durt aqui com o Monor. Vamos ver se conseguimos. O Monor sai daí que você não vai morrer. O importante é a vitória em cima do Durt. Acho que aqui a gente acerta essa magia. Acertou, boa. Vou ler quem pegar esse guarda-caminhas aqui, você também. E acho que foi a vitória agora. Uma batalha bem difícil para a gente, precisa melhorar o exército do Pollack. O Durt é bem forte. Ok, perdemos duas unidades por completo. Só que a gente precisa melhorar esse exército urgente. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Cirurgião de árvores. Até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta pode ser derrubada. Desde que o machado seja grande o bastante paraíso. Enrotou o Durt. Possibilita ataques de fogo a lutar contra a caixão da floresta. Massa da imundícia. Essa massa enferrujada goteja com as pragas favoritas de Nurgle. E carrega um encantamento que captura a alma dos golpeados por seu corpanzil asqueroso. Nojo. Matamos diversos agentes deles. Muito bom. Põe mais um ponto aqui. Aumentar os ovo dragão. E aqui para aumentar a reposão de baixas. Arceons não pode se mexer esse turno ainda. Então vamos passar o turno mais uma vez. Só para... Para a gente começar o próximo podendo se mexer. Tem um cara que... Askaraki fez confederação com um cara que Hirn. Parece que só acordou o clã. Que agora está indo para cima. Kasrak. Não sei o que é. Não vou fazer porque depois vai declarar a guerra minha de novo. Não vou fazer porque depois vai declarar a guerra minha de novo. K Assim... Você vai dar as uma criação. Vamos lá sistema. Faz na segunda parte. Segunda parte. T Ja. S Amen. Caralura, Alegda. S bull, c tárania. E aí E aí E aí E aí E tirado o fone rapidamente eu estava acontecendo aqui que só começar a gravar aqui todo mundo vai vir em casa E aí 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 Beleza, então agora eu vou deixar o Collect aqui E eu vou recrutar dois, pera ai... Quatro Ogro Dragão Desse Preciso de doze de crescimento para melhorar a cidade Vamos tirar mais um Pegar mais um Ogro Dragão Para você, vamos colocar... Atacar unidades Aqui você já colocou tudo Skill Dump Archeon, você vai ficar quietinho ai Esse aqui de reposição de base eu não vou usar No momento, estamos com 90 mil de dinheiro Eu até poderia dar um pouco de desvassado Mas eu não vou fazer isso Porque talvez eu precise usar uma quantia grande ai Principalmente para as tecnologias aqui que custa 100 mil Então é bom a gente segurar Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like ai embaixo Compartilhe o vídeo com seus amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Clica no sininho para receber notificações E deixe nos comentários ai o que você acharia legal Ter um especial de 200 inscritos para o canal Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Archeon E tchau